Segure minha mão Cante uma canção Eu sigo a moda antiga O amor não é ilusão Se quer me namorar Me leve pra jantar Me conte a sua história Me fale os seus segredos Me conte os seus medos Pode deixar te contar Entre os meus Em meio a nossa história Quem sabe a gente encontra A forma de fazer você Pra sempre meu E lararariei Larararariei 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 E lararariei Larararararariei Segure minha mão Cante uma canção Eu sigo a moda antiga O amor não é ilusão Não Se quer me namorar Se quer me namorar Me leve pra jantar Me conte a sua história Me fale os seus segredos Me conte os seus medos Se pode deixar de contar Pode deixar de contar Te contarem os meus Em meio a nossa história Quem sabe a gente encontra Quem sabe a gente encontra A forma de fazer você Pra sempre meu E larararariei Lararararararararariei Mas ao seu lado eu quero ver o som nascer Acordar sorrindo, te ver dormindo Saber que eu amo você Nem todo dia será um paraíso Mas ao seu lado eu quero ver o som nascer Acordar sorrindo, te ver dormindo Saber que eu amo você e você te dá Parti da minha história, do meu sonho De criança, de um sabelo e aliança E eu serei menina dos seus ovos E escondi orando só Você pediu adeus E eu serei menina dos seus ovos E eu serei menina dos seus ovos E eu serei menina dos seus ovos E eu serei menina dos seus ovos